Separados no nascimento, quero ver se você diz se tem a ver ou não. Kate Holmes. Eu acho que parece, eu já tinha visto isso. Eu acho que não tinha parecido. Aqui nessa foto pelo menos tá parecido. Tá um absurdo, a boca, né? Tipo, tá igualzinha ali. É, cara, tá parecido mesmo. Gerard Way, My Chemical Romance. Ah, esse look que eu tô aqui é do Vips, né? Então é mais esse cabelo aí que parece, né? Não sei. Tem uma terceira aí. Pascal. Eu lembro bem desse dia, ele tava com esse óculos assim, e eu pegava e botava o meu também, botava o senhor lá ali. Eu não sei se a gente é parecido, né? Mas a gente nesse dia tá com as barbas meio assim, meio por fazer. Eu gosto tanto dele. Celton Mello. Sabe com quem me dizem que eu pareço muito? Com o Danton. Com o Danton? Várias vezes aconteceu comigo, assim, de eu tá numa banca de jornal, o cara fala, pô, cara, você e seu irmão são muito legais e tal. Não, cara, eu não tenho irmão. Uma vez eu acho que eu até falei com o pai do Celton sobre isso. Eu acho que eu pareço um pouco mais com o Danton do que com o Celton. E aí